Publicações colhidas na internet sobre espiritismo e doutrina espírita. Como fazer a abertura de uma palestra espírita? A resposta, Laurinho, comece com uma boa história. Pode ser emocionante, engraçada, informativa. O importante é que ela, a palestra, seja interessante e capte a atenção do seu espectador. Além disso, deve servir como introdução ou argumento para a pauta da palestra. Contar histórias é uma forma simples e explicativa de compartilhar conteúdo. Eu achei bacana o que está escrito aqui, a princípio. Nesse sentido, uma palestra espírita. Começar com uma boa história? Meditando sobre isso. A história pode ser emocionante, uma história engraçada, uma história informativa. Mas o que eu senti falta? E aí passo para a Marisa e para o Lauro. O que eu senti falta? Eu senti falta de dizer o seguinte. Essa história, de maneira que... Eu concordo que a gente, para dar uma boa aula, fazer uma boa palestra, trocar aqui, conversar, tem que ser legal, tem que ser um astral bacana, tem que captar atenção, tem que demonstrar conhecimento. Acho que tem tudo isso. Mas eu senti falta de dizer o seguinte. Tem que ser assunto da doutrina espírita. Mas isso não pode ficar subentendido. E tem que ser doutrina espírita, conforme organizada por Allan Kardec. Isso não está tratado aqui. Uma história é uma forma simples e explicativa de compartilhar um conteúdo? Sim, mas não qualquer história. Então, quando você vai para as revistas espíritas, um grande contador de histórias chama-se Allan Kardec. Mas eu não vejo um artigo que não tenha conexão com os temas que ele vai tratar. Então, às vezes, ele até diz, isso faz parte do anedotário, é uma lenda, não se sabe se é verdade, mas ele traz para contar uma história que fundamenta. Então, eu queria ouvir Marisa e Lauro. Passo para você, Marisinha. Concordo em gênero, número e grau, Beto. E digo mais para vocês. Criou-se, a partir de determinado momento, que, como se palestrante espírita fosse um showman, que palestrante espírita fosse passar com performance, com uma retórica rebuscada. E aí, eu concordo com o Beto, mas eu tenho alguns senãos. Concordo plenamente, desde que essa história seja dentro da doutrina espírita. Acho, claro, entendo que devemos criar um ambiente confortável, gostoso, de serenidade, de alegria. Entretanto, nós temos um exemplo do próprio Kardec, como o Beto diz. Beto na revista Espírita. Kardec na revista Espírita, muitas vezes, ele é engraçado, ele é, às vezes, irônico, como lá no livro Sem Inferno. Às vezes, numa argumentação dele, a gente consegue captar esse Kardec, eu diria até com uma certa perspicácia, com um senso de humor refinado. Por que eu estou falando isso? Porque nós já ouvimos pessoas que saem de palestras espíritas dizendo assim, nossa, essa palestra foi muito bacana. E aí você pergunta assim, e o que você achou do conteúdo? Ah, o conteúdo tudo bem, mas o cara era muito engraçado, o cara, nossa, ele tirou de letra. E aí eu pergunto, qual é o objetivo da palestra que vai se fazer? Claro, nós não vamos fazer, nós não estamos querendo dizer com isso que uma palestra espírita tenha que ser séria, sisuda, carregada. Não, muito pelo contrário. Entretanto, é preciso tomar cuidado para que a forma não se sobressaia ao conteúdo. Então, quando nós estamos falando de espiritismo, é importante que nós, neste primeiro momento, consigamos estabelecer aquele rapor, como nós usamos em psicologia, que é aquele momento de aquecimento, até de uma certa descontração, não, né? Enfim, mas é importantíssimo que nós, nesse início de palestra, nós podemos explorar, dizer qual o tema da palestra, o que nós vamos abordar, traçar esse primeiro contato agradável com as pessoas. E é importantíssimo, podemos até, nós temos exemplos de palestrantes espíritas que às vezes iniciam contando uma história, mas de uma profunda leveza, de uma profunda sutileza, apenas para quebrar esse gelo inicial, como nós dizemos, para depois entrar na temática. E sempre dentro da temática espírita, né? Porque senão, realmente, as pessoas saem dizendo, nossa, a gente saiu tão de bom humor da palestra, foi ótima, mas e o conteúdo que ele falou, o que você achou? Ah, o conteúdo tudo bem, né? O importante é que, realmente, a pessoa é muito divertida, muito espirituosa, então nós precisamos tomar cuidado, né? Porque, é como se diz, nós temos, nós precisamos abranger com seriedade o conteúdo, entretanto, sem perder a ternura, sem perder a brandura, sem perder essa leveza que a doutrina espírita nos traz como libertadora, incentivadora, né? que desperta em nós o bom ânimo, a coragem, né? A certeza da vida futura, com alegria, com confiança. Então, é esse o meu entendimento, Beto. Paulinho. E o que é interessante, depois que a gente passa a estudar com mais profundidade, a doutrina espírita, as obras de Kardec, essa ideia de palestra, ela chega a ser um tanto quanto complexa, porque qualquer pessoa que se diz palestrante, deveria levar para a casa espírita, para aqueles que fossem o escutar, estudos sobre os princípios. Então, os princípios gerais do espiritismo, aqueles princípios básicos, fundamentais, e depois, a partir daí, o que o Kardec usava, né? Nós estudamos na revista Espírita, o Beto vai me ajudar a lembrar o nome aqui do general, porque eu esqueci o nome dele aqui. É uma anedota. Então, o Kardec traz a anedota, sobre ele estar montado num cavalo. Marçou. Ótimo, Beto. O general Marçou. Então, o Kardec apresenta a anedota, a historinha, e depois ele vai trabalhar os princípios. Quais são os princípios? Olha, a questão da aparição, da aparição, da aparição tangível, da aparição vaporosa, fluídica. Aí, nós precisamos recorrer a tudo que é criações fluídicas, porque ele vai apresentar, montada em um cavalo, com uma veste vermelha, uma capa vermelha, e que aí, no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita, na obra Gênesis, no capítulo 14, especificamente falando, nós vamos encontrar esses princípios, bem trabalhados. Mas não, aí, nós vamos ficar falando de quase uma missa, quase uma homilia. Ah, que temos que perdoar, que Jesus fez assim, que o Chico fez daquela forma, que o Divaldo, que o Lauro, que o Beto, não. Nós precisamos trabalhar aos princípios da doutrina espírita. Fazer com que as pessoas, pelo menos procurar fazer, com que as pessoas vá compreendendo esses princípios. Apresentar o Livro dos Espíritos, as questões que têm que ser trabalhadas, naquele conteúdo que eu vou desenvolver com a galera. Hoje, eu consigo ver assim, posso estar equivocado, mas eu acho fundamental. Beto. Perfeito. Concordo em gênero, número e grau, para parafrasear a Marisa aqui. Eu queria dizer o seguinte, comece com uma boa história? Não, comece com uma boa história, não. Comece com uma história que tem a ver com o tema. Agora, emocionante e engraçada? Se a história for emocionante e engraçada, perfeito. Mas, sobretudo, ela tem que trazer a informação doutrinária. e aí ela é o fio condutor de fato para que você possa compartilhar o conteúdo. Qual conteúdo? O conteúdo da doutrina espírita. Então, não é que nós não estamos de acordo com essa frase, com essa elucidação. Não, nós achamos ela fraca, falha, porque ela leva, e buscando subsídio na fala da Marisa e do Lauro, ela leva para um ponto o seguinte, a palestra, ela não pode ser a coisa mais importante. O mais importante é o conteúdo compartilhado. Então, eu não posso sair de lá achando que a palestra foi um entretenimento, porque não é. É estudo. Ou a gente concorda com isso, aprende isso, porque as pessoas querem ir para o teatro, como vai para ouvir lá uma sinfônica, uma peça teatral, enfim, um stand-up. Quantos palestrantes parecem aqueles apresentadores de stand-up? Nada contra, mas tem os apresentadores de stand-up para a gente os procurar. Inclusive, eles merecem que sejam os públicos deles para o entretenimento, de acordo com a afinidade, sintonia de cada um com os temas, né, gente? Aí cada um procure o que for. Mas, no ponto de vista da palestra, ela tem que ser... Qual é a pauta da palestra? A pauta da palestra é esclarecimento sobre pontos da doutrina espírita. Porque também, gente, essa coisa da simplicidade, você coloca lá algumas informações, conta uma história, etc, 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 e fica por isso mesmo, e de repente você fala, não, o que resolve isso aqui é o perdão. Mas como é que você perdoa se você não está aplicando os princípios na sua vida, Lauro? Exatamente. Retirar a palestra, nós temos que contar a historinha, dentro da historinha, explicar os princípios, e retirar de tudo isso consequências morais, que é o mais importante de tudo, e é o que hoje eu sinto que não tem. O próprio palestrante não sabe. Exatamente, Laurinho. Nós vamos buscar os fundamentos da doutrina espírita, como o Lauro falou, Beto, os princípios, né? Então, se nós não fechar, e aqui eu lembro de Beto quando ele trouxe o silogismo de Aristóteles, que a gente tem uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão. Uma palestra não é muito diferente. Nós, primeiro, vamos colocar as ideias, os argumentos, vamos discorrer sobre eles, e no final, existe a necessidade de um fechamento que nos traga esses ensinamentos morais. O nosso modelo e guia chamado Jesus Cristo, quando Kardec pergunta qual o modelo e guia para moral, para a humanidade, vi de Jesus. O que Jesus fazia nas parábolas? Ele falava para o simples, ele falava para prostitutas, fariseus, publicanos, pagãos, donas de casa, pessoal das aldeias, pessoal do pastoreio, da pesca, das pequenas lavouras, e o que ele fazia? Contava uma história, nesta história, procurava usar o exemplo do cotidiano deles, é só quem estudar, e é importantíssimo nós estudarmos o contexto histórico, a época de Jesus, para que a gente possa entender as parábolas de Jesus. Que ele fazia sempre o quê? Uma antítese do que era o hábito. Então, se a gente pegar a parábola do filho pródigo, nós vamos ver que ele vai colocar na figura daquele pai o que menos era o patriarca daquela época. E as pessoas, para quê? Para fazer as pessoas pensarem, para tirar dessas parábolas o ensinamento, como, por exemplo, na parábola, em todas, mas na parábola do filho pródigo. Aquele pai que recebe aquele filho, que depois de pedir a sua parte na herança, saiu no mundo, gastou todo o dinheiro, cometeu o erro, se arrependeu, voltou para casa e é recebido de braços abertos. E ainda recebendo de volta para eles, na época, os símbolos do pertencer à família, que era o anel, a veste de festa, enfim. Então, eu entendo que quando nós vamos fazer uma palestra espírita, nós temos que ter essa tônica. Qual é o nosso objetivo? e aí vem uma coisa importante de fazer uma palestra. É se autopromover? Ou é passar, ou é divulgar a doutrina espírita na sua mais pura essência? Dialogar com as pessoas? Porque hoje em dia eu não consigo entender mais aquela palestra formal que a pessoa fala, 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 obrigado, até logo, é aplaudido e tchau. Quer dizer, o que as pessoas pensaram a respeito, a troca que elas podem ter, então este bate-papo que nós estamos fazendo aqui, interagindo com vocês ainda de forma virtual, no meu entendimento, é muito mais rico. Por quê? Porque nós colocamos as ideias, discutimos entre nós e ainda colhemos também a participação de vocês. Então, e tem que ter um fechamento, tem que ter um ensinamento moral, para que as... Para quê? Para que as pessoas, ao saírem, guardem no seu espírito, no seu coração, tudo o que foi falado como ensinamento moral. senão, gente, para que fazer palestra? Palestra, premissa maior, premissa menor, conclusão. Premissa maior, o conteúdo doutrinário, os princípios que você vai tratar. Premissa menor, pode ser essa história, que ela vai servir de pano de fundo para que você desenvolva essa premissa maior, e depois a conclusão. A conclusão em Kardec, em pesquisa, fundamentadamente entregando aquela conclusão e dizendo, dando a cara para bater, olha, isso é produto do meu estudo. Então, é uma, até então, uma reflexão, uma opinião pessoal que eu coloco à disposição para a meditação. Tchau.